E aí galera, belezinha? Grande diferença aqui, ok? Que eu vejo muita gente errando entre a palavra ficar e morar. Eu escuto as pessoas perguntando Onde você fica, Felipe? Como assim onde eu fico? Eu fico em vários lugares. Eu tô aqui caminhando, eu fico aqui sentado, eu fico... Ou seja, o que essa pessoa realmente quer perguntar é onde você mora, onde você vive, ok? O verbo morar e viver. E a gente usa mais em português morar, ok? E se você já viu aí no meu vídeo de como evitar portunhol, use as palavras que a gente usa mais em português e não se usa tanto em espanhol. Como morar, você fala, não vai falar viver. Se você entre viver e morar, você fala morar, ok? Então, onde você fica, não. Mas eu posso falar, quando você viaja ao Brasil, onde é que você fica? Tipo, ah, eu fico num albergue, eu fico na casa de um amigo. Então, aí sim você pode usar, entendeu? Onde você fica de local, entendeu? Tipo, de hospedagem e tal, é mais comum. Mas se você quer perguntar onde mora, então você pergunta onde é que você mora, onde é que você vive, ok?